Fala galera, beleza? Vídeo de hoje Genshin Impact no Redmi Note 11S da Xiaomi Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal Então vamos lá ao gameplay Genshin Impact no Redmi Note 11S Então iniciando o gameplay aqui no game mais pesado disponível atualmente chamado Genshin Impact Estamos rodando com a configuração gráfica mínimo, é claro né? Temos que ser modestos, configurações, gráficos Eu personalizei algumas opções, está tudo no baixo com FPS liberado para 60 Então se ele tiver desempenho, ele vai nos entregar Então vamos para a ação Conferindo FPS aqui parado, olhando para o além Temos aqui uma faixa de FPS em torno ali dos 44 FPS, 45 Então vamos para a ação, o que importa é a estabilidade Olha o cara bugado ali Vamos para a ação, bora, 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 bora E aí, e aí, e aí, e aí, falei, até sei já Vem Ei moço Questão de estabilidade, como o aparelho está saindo FPS, enquanto o bichinho vem para cima 33 Poderzinho Não se garanta o soco Como vocês viram ali Chegou a pegar 33 FPS Ficou acima dos 34 Agora vamos ali Encontrar alguns cidadões O desempenho fica totalmente jogável Nesta configuração gráfica Olha lá o nosso amiguinho ali Daqui a pouco ele vê nós E aquele ali é forte Pua cara Se não é uma aranha não FPS, podemos conferir O aparelho rodando na faixa dos 30 quadros Vocês podem conferir que este game exige mais Olha só, CPU usando bastante FPS acima dos 30 quadros 36 Então vamos para a ação Cadê o mais forte? Vem monstro Você é o primeiro que vai dançar, meu irmão Pou Foguinho Foguinho pesa bastante 31 25 quadros 28 Vocês viram que ele fica em torno dos 30 quadros No quebra-pau Então o aparelho é totalmente jogável Vocês viram que ele não ficou travando Você consegue rodar sim Genshin Impact Com gráfico no mínimo Flor doce Vem Nem o bichinho aqui escapa agora Menos um Vai dar também Vamos ali encontrar a nossa amiga ali Fiquei sabendo que ele fica atrás do vale Aqui Acho que fica ali Olha lá o cidadão Andando de boa por aqui E aí meu irmão Olha Falei que ele ia vir Ih Isso foi errado bichinho Putz São dois ainda Ih Deu certo ainda Brinca FPS Vocês podem conferir Logo aqui Solta mais um Solta mais um Solta mais um Pou Vai explodir Quer ver Enquanto vemos FPS Explodiu De fato o aparelho Fica acima dos 30 quadros Por segundo Às vezes 45 40 Solta mais forte Corre Esse fogo pesa bastante também Então assim De fato Genshin Impact Você consegue rodar Tranquilamente Aqui no Redmi Note 11S Da Xiaomi E basicamente Este é o meu vídeo Quem curtiu Deixa aquele like Inscreva-se no canal Para acompanhar os novos vídeos E até o nosso próximo vídeo